Vendo fazenda com 112 hectares, top região de Bagé R.S. Perfil para soja, milho e pecuária. Tenho 90 hectares de soja plantados. Um verdadeiro oásis na região de Bagé. Casa de moradia e benfeitorias de pecuária. Excelente de água com artesiano água top. Logística inquestionável asfalto na frente. Potencial futuro incalculável para loteamento. Potencial para aras ou criatório de luxo. Valor e condições a negociar. Nosso contato. Zap 519-971-47429.